O som sai deste equipamento, o MK, sobre ele a versão mais antiga das gravações musicais, o vinil. Esta turma de locutores e de colecionadores, a convite do programa Raça Jamaicana, da rádio Pericumon FM, montaram uma super produção para tocar só do vinil, com a missão de botar todo mundo para dançar reggae do passado. Do jeito que começou, é a festa do vinil. O que é? 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 Quem começou a festa foi a nova poderosa do reggae de Pinheiro, Delírio do Som, no comando dos DJs Wellington e Denis Brau. Aí foi a vez da novidade do reggae pinheirense que não toca exclusiva entrar em cena, o grupo Soul Roots, na liderança dos maestros César Marley e Fábio Cruz. Soul Roots, na liderança dos maestros César Marley e Fábio Cruz. A equipe da Ilha, composta por Marcos Vinícius e Joaquim Zion, completou o espetáculo das raridades. Do vinil, parecia sair o som mais desejado desta turma. O espaço cultural ficou pequeno. No salão, gente que não perdeu tempo e, ao melhor estilo regueiro, embarcou na viagem ao passado, nos grandes sucessos das décadas de 70, 80 e 90. A equipe da Ilha, composta por Marcos Vinícius e Joaquim Zion, completou o espetáculo dos maestros César Marley e Fábio Cruz. A equipe da Ilha, composta por Marcos Vinícius e Joaquim Zion, completou o espetáculo dos maestros. A festa começou cedo. Eram 21 horas. Já são quase 4 da manhã e os regueiros não redam pé. Uma prova de que ninguém quer voltar à realidade. Sair do passado para esta turma é perder o prazer de sentir o verdadeiro som. E como todos por aqui vivem em função dele, a madrugada ainda parece ser longa. Uma recepção que surpreendeu os maestros. 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 Amém. Amém. É US, cara. É a recepção que surpreendeu as boigas. Amém. Abertura 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 Abertura